Você comprou um carro zero e tá sendo enganado, e eu vou provar nesse vídeo. Tô aqui com um Honda Civic híbrido, zero quilômetro, que acabou de chegar pra gente fazer uma correção de pintura e uma proteção. Não só na superfície da pintura, mas também em outras, plástico, borracha, vidro, couro, enfim. Muita gente tem essa dúvida, acha até que a gente tá querendo enganar vocês, mas aqui eu vou mostrar agora o porquê que você tem que fazer essa proteção e os defeitos que esse carro vem quando você compra ele zero quilômetro, seja a Honda, seja qualquer marca, precisa fazer um trabalho de correção. Pessoal, dá uma olhada no estado que tá a pintura desse carro. Talvez você esteja olhando aí e falando, não tô vendo nada, você tá maluco, o carro tá perfeito. É só sentar a bunda aí e dirigir. Bom, ledo engano, porque a gente tá num ambiente um pouco mais escuro, as outras lâmpadas de LED não estão acesas, que elas simulam aí a luz do sol. E eu vou ligar aqui a nossa lanterna pra simular justamente o efeito do sol sobre a lataria do veículo. Então você começa a ver um monte de micro risco, um monte de holograma. Foi executado lavagem incorreta nesse veículo e foi feita aquela maquinada que é feita em concessionária, muito mal feita por sinal, deixando aí um monte de marca. Isso aqui vai triplicar a hora que você sair no sol. Você vê os raios, né? Você não vê a luz focada ali corretamente na superfície, tá? Então isso aqui é um dos defeitos que a gente já consegue de cara identificar no veículo, tá? E aí você vai me perguntar, Snow, mas da onde que surgiu isso aqui? Surgiu na hora de fazerem lá na concessionária um trabalho de preparação pra entrega do veículo. Como é que você sabe disso, Snow? Porque eu já trabalhei seis anos, seis anos e meio aí pra várias concessionárias aqui na minha cidade, preparando justamente veículos pra entrega. Então isso aqui é sinal de falta de preparo, falta de conhecimento do profissional que fez esse tipo de serviço. Agora quero mostrar pra vocês mais um detalhe muito interessante que tá no vidro desse carro aqui. Um dos sinais que esse carro ficou bastante tempo exposto às intempéries, sol, chuva, enfim, é esse vidro aqui. Por quê? Porque além das manchas que a gente enxerga também na lataria e em outras partes do carro aqui, o vidro, se você notar aqui embaixo, ele tá extremamente manchado, ó. Isso aqui é marca daquela famosa chuva ácida, né? Ou da água da chuva contaminada. Secou e, ó, ela não sai, tá? Vai ter que fazer um procedimento pra tirar todo esse encardido aqui, pra poder aí sim aplicar uma proteção nesse vidro. Pessoal, outra superfície que é muito interessante de falar são os plásticos e as borrachas que também não vêm protegidos de fábrica. Você vê até que tá com uma contaminaçãozinha aqui, né, que era maior, mas eu fiz uma pré-lavagem no carro só pra tirar o mais grosso, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, esse plástico não vem proteção nenhuma. Se não proteger, com o tempo vai ficar acinzentado, vai ficar aquele aspecto horrível. Então, se eu colocar aqui, por exemplo... Um, dois, três, 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 quatro. Eu fiz a pré-lavagem e já saiu bastante coisa Outra coisa que é muito interessante de mostrar Nesse caso aqui, provavelmente o teu carro zero também deve estar assim É uma pergunta que eu sempre faço Qual é a cor do pneu do carro? É marrom? É verde? É amarelo? Ou é preto? Dá uma olhada no tom amarronzado que está esse pneu Isso é sinal de muita contaminação Pela borracha ter ficado exposta por muito tempo Sem nenhum tipo de proteção O carro quando foi entregue para o cliente Apenas passaram o pneu pretinho E agora que eu fiz a pré-lavagem Saiu o pneu pretinho e aparecia realmente toda essa sujeira Toda essa contaminação que está aqui nesse pneu E precisa ser limpo Não dá para entregar o carro assim para um cliente Outra coisa que eu falo muito é que na maioria dos casos O carro somente é lavado, seco e entregue para o cliente Em alguns lugares é feito aí um enceramento Ou como vocês viram aqui, passado uma boina no carro Para levantar um pouco mais o brilho do carro Enfim, e entregar o carro para o cliente Mas volto a afirmar para vocês que o carro zero Ele não é tão zero assim Porque chega nas vols do cliente nesse estado Então se você vai comprar um carro zero Leve junto com você um profissional de estética automotiva Para fazer uma boa análise do carro Para verificar se o carro está em condições realmente Porque afinal de contas Um carro desse não é tão barato assim E o teu dinheiro não é capim E aí você vai perguntar Mas o mesmo processo de polimento que você faz em um carro usado É o mesmo que você faz em um carro novo? Não, não necessariamente Por quê? Porque a gente faz uma prévia avaliação no veículo E a gente identifica como é esse caso aqui Que não existem tantos riscos profundos Um ou outro ali perdido E a maioria é risco leve e muito marca de boina De processo de polimento mal feito Então o setup, a escolha de produtos e boinas ali Que a gente vai utilizar é o menos agressivo possível Para poder remover esses defeitos Levantar cada vez mais o brilho desse carro E aí sim aplicar a proteção Engana-se você que pensa que o seu carro sai da concessionária Com o brilho máximo, não sai A tinta precisa fazer o tempo de cura dela Consequentemente ela começa a perder o brilho Até fazer uma nova reativação Através de um processo de polimento bem feito Então mostra essas dicas Mostre esse vídeo aí para o seu amigo Para o seu colega Para aquele seu cliente Que vai comprar um veículo zero quilômetro A importância de fazer a proteção De fazer uma correção de pintura Num veículo zero quilômetro Essa dúvida muita gente tem A gente como profissional Às vezes passa por mentiroso Passa aí por enganadores Mas não, é verdade Precisa sim fazer um trabalho Para que o veículo atinja O nível máximo de qualidade Afinal de contas Como falei aí anteriormente Nosso dinheiro não é capim E a gente gosta do carro sempre 100% Percemento Tchau.